E aí meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay de Not So Berry Mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e as outras que estão rolando por aqui E compartilha também pra me dar uma força, tá bom? Bom, gente, a Bianca já levantou, são 5h30 da manhã, o Pepe já pode levantar também, né meu querido? Vem aqui usar, tomar uma ducha, eu vou jogar esses bolos fora pra não ficarem pegando bolo pra comer, eu não gosto Já tô colocando a Bianca pra comer, porque eu quero que ela vá lá na planta mãe pra gente tentar pegar o buff de concentrada pra hoje E torcer pra sermos promovidas Colocar aqui só a Bianca pra guardar as roupas E a gente já vai lá pro lote da planta mãe Pronto, bora pra lá Pronto, cheguei aqui, já vou descer Pronto, vou ficar aqui a postos Falta quanto tempo pra acabar? 56 minutos Eu acho que a gente vai ter uns 15 minutos do jogo pra conseguir solicitar ela Tomara que dê certo E tá acabando, gente Vai, pelo amor de Deus, dá certo Acabou Pedir presentes Solicitar sucesso na carreira A gente tem 13 minutos do jogo Bora ver se vai rolar Ai, eu acho que não vai dar tempo, gente Por assim, por um Um segundo talvez não dê tempo Não deu tempo Ai, que raiva Olha lá, tava cheia a barrinha Mas um segundo dava Tá, né? Bora Pronto, cheguei aqui E já tem aprimorar raio sim com controle mental dormir A gente tem um aqui, né? Que a gente não tirou Será que vai continuar dando certo? Dormir Não deu certo, gente Pra conseguir aprimorar o raio sim aqui Tem que ser numa sequência, eu acho Caraca Controlar mentalmente colegas pra trocarem de roupa Será que esse raio sim eu consigo controlar pra isso? Tô com um monte de raio sim aqui Eu vou só usar aqui um raio sim no colega E bora ver se vai dar certo, né? Ó, isso tá aparecendo limpar aqui Ó, consegui completar Calibrar o gerador de buraco de minhoca É só Ai, já tá calibrado Eu tô pedindo aqui um metal e um cristal Pra tentar fazer outro raio sim E aprimorar Ai, ele não deu metal comum Deixa eu pedir aqui pro Sherman Pronto, consegui aqui Vou tentar criar o raio sim E aí já aprimorar ele Pronto, consegui criar Vou aprimorar agora com dormir E vou aprimorar também com trocar de roupa Pra fazer aquela outra Pronto, aí agora eu vou colocar pra o trocar de roupa Pronto, consegui trocar Colocar o trocar de roupa Eu não sei se eu já faço tudo Ó, vou colocar o limpar E eu vou tirar os outros raios sim Aqui do meu inventário Ai, o negócio quebrou Que raiva Do nada A Bianca ficou com medo da morte Do nada Ai, tá um caos isso aqui Tá, eu vou usar esse aqui Pra colocar o sim pra limpar Por enquanto E qualquer coisa eu já melhoro aquele ali Ó, pronto Coloquei ali pra limpar Aprimorar raio sim Com controle mental Sentar Bora então aprimorar aqui Podia aparecer as missões De aprimorar tudo, né Pra eu Deixar ele Todo feito Ai, gente Não tem como Depois que sai dali Não consegue aprimorar mais Que loucura isso Tem que realmente aprimorar tudo Numa lapada só Tá, eu tenho que mandar então Os colegas trocarem de roupa Deixa eu fazer então Trocar de roupa Porque ele já tem isso Nossa, tem que fazer três vezes Consegui Agora Ler um livro Simples, né Pelo menos Pronto Li o livro Dar um soro de comida sintética Um sim Eu tenho ele Nossa Eu acho que eu tenho todos os soros Menos ele Eu vou tentar Contato com alienígena Porque eu acho que Quando a gente usa isso aqui Aparece pra calibrar Vou fazer esse teste E hoje a gente vai ficar Até mais tarde, gente É isso mesmo, ó Tentei contato Agora dá pra calibrar Tentar contato com alienígena Ótimo Pelo menos tá sendo Missão simples Tomara que a próxima Também seja Trabalhar em foguete Eu já vou pegar esse gerador Que aí qualquer coisa Eu coloco ele bem próximo a ela Trabalhar em foguete Por dez minutos Bora lá Pronto Trabalhei Entrar em contato Com alienígenas Ah não Já completamos Ai que ótimo Será que a gente vai conseguir Ser promovido? A gente não ficou concentrado Nenhuma vez Conseguimos, gente Fomos promovidos Acreditam Ai senhor Bora pra casa Chegamos E bora ver se já vai estar funcionando Ai tem que aprimorar E provavelmente não vou conseguir aprimorar Provavelmente não vou conseguir aprimorar Vou ter que fazer outro desse E eu acho que pra fazer outro desse Eu acho que pra fazer outro desse precisa de metal e cristal Ou raro ou incomum Caraca Eu tava crente que a gente ia conseguir finalizar a geração hoje Que decepção As duas aqui brincando Esse uniforme da Bianca É engraçado, né? Esse óculos dela Gente, tô olhando aqui Amanhã já é o aniversário do Jack E domingo da Tilly Tilly já vai virar criança Meu Deus Oxi, a Tilly ficou brava Porque a Bianca tava brincando com ela Ih, tá chata, hein? Vou tirar e guardar aqui as roupas Bom, a Bianca já tá ficando com sono Eu vou colocar ela pra dormir O Pepe já tá dormindo também Aí o fim de semana A gente foca no A gente foca mais no Pepe Sair com ele e tal Vai ter os aniversários também Pra gente fazer alguma coisa aqui E... E na segunda Na segunda não, né? Na segunda a gente vai fazer o esquema Pra conseguir ir pra Sixam E aí o elemento chega na terça-feira do jogo Então na terça a gente acaba A geração Menta Infelizmente Não vai ser tão rápido O Jack chegou Ele tá até bem de energia O que é muito raro Eu vou botar ele pra colocar a Tilly pra dormir Pronto, a Tilly dormiu Colocar ele aqui pra logo usar o banheiro Tomar uma ducha E reparar a lavadora lá Que tá quebrada Pronto, ele terminou aqui De reparar Colocar pra reparar esse aqui também Que vive quebrando Eu tenho que trocar o aço de lugar Eu achei que aqui Não tava batendo chuva Por causa dessa berolinha Mas bate Depois eu troco Meu Deus Meu Deus, esse homem vive Levando choque Ainda bem que o santo dele é forte Pronto, são 5 da manhã Vou colocar o Jack pra dormir Depois ele repara lá Deu muito bom E eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Aí no próximo A gente foca mais no Pepe No fim de semana Fazendo as aspirações dele Tá faltando Acho que a gente ir pro encontro Aí a gente já pode ir Arrumar alguma coisa pra fazer Pra subir a aspiração E melhorar também o carisma A gente deu uma desfocada Deixa eu ver como que tá aqui O carisma dele Tá no nível 6 Né? Pra gente já ir subindo Tá? Mas é isso Eu vou finalizar por aqui Oxi, falaram O menino ele acordou Ah, subiu a energia dele É, mas Vai ficar pro próximo Próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra continuar acompanhando essa série E as outras que tão rolando por aqui Tá bom? E também compartilha Pra me dar uma força E é isso, galera Valeu! A CIDADE NO BRASIL